Oito, sete, quatro, nove, oito, sete, quatro, nove, oito, sete, quatro, nove, me dá um oito! Me dá um sete! Não, sem falar oito! Ah tá, desculpa, vai, Tilo! Me dá um oito! Oito! Me dá um sete! Sete! Me dá um quatro! Quatro! Me dá um nove! Aaaaaah! Ô prof! Oi! Tô com uma dúvida! Fala aí! É pra copiar? Não, não precisa! Daqui a pouco eu vou desparafusar o quadro e vou te dar pra você levar pra casa! Nós vamos fazer magia de verdade! Isso mesmo! Vamos tentar, né? A gente tem que se tornar bruxa, pessoal! Uma bruxa boazinha, né? E agora? A gente vai ter que ir de vassoura mesmo, mãe! É a vida! Nós somos bruxinhas que viemos do mundo muito longe para aprender magias aqui com eles! Ai, eu vou pegar uma bebidinha aqui, ó, de bruxa! Essa aqui é a minha bebida favorita, que é feita com ovo de dragão! É o quê? Vamos no hospital! Bora! Eu tô passando mal! Ok, ok, ok! Tá passando mal? Eu preciso de um médico! Mãe, 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 mãe! O quê? Passa Vicky! Passa Vicky? Gente, todo problema... Passa Vicky! Passa Vicky! Gente, verdade, aqui em casa... Ah, tô com problema de respirar, passa Vicky! Tô com dor! Passa Vicky! Passa Vicky! Tô com dor de cabeça, passa Vicky! Tá com quebra, tá com quebra, passa Vicky! Passa Vicky! Se uma porta tá emperrada, tá travando, passa Vicky! Passa Vicky! É, é... Gente, passa Vicky, entendeu? Criançada, vocês tão... Vicky! Vocês tão sentindo o cheiro de fralda suja de um dos bebês deles... Vicky! Os tão sentindo o cheiro de fralda suja, me avise! Oh, estão! Muito obrigada... Pensa fralda suja! Que pariu! QUÉ? É, o pior que eu dei foi tão forte que ele saiu do jogo... Ah, meu Deus! Não... Não... Não, 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 não! Essa é a força, não! O que é isso? O pato achou que ele podia voar, tentou sair voando. Estou aqui na cozinha, entendeu? Porque eu quero um copo de água. Eu estou no banheiro. Ok, e eu estou aqui num depósito escondido, eu tô sentindo que uma de vocês é murder, hein. Eu não sou não. Eu não sou murder, mas eu tenho uma arma. Meninas, ah, você tem uma arma? Meninas, vem aqui ver o meu carro novo. Ah, eu não vou não. Vem aqui. Estou com medo, gente. Não, sério, de boa, na garagem. Aonde que tem carro? Algo suspeito, gente. Ah, já estou vendo. Ah, meu Deus, eu vi você. O que? Estou aqui. Você com a faca na mão. Que faca, claro que não. Claro que sim. Ah, meu Deus. Ah, volta aqui. Fechou. Para em nome da lei. Peguei. Boa. Bom dia, alunos. Bom dia, professora. Como vocês já sabem, hoje nós vamos ter uma prova de matemática. Alguém tem alguma dúvida? Ah, sim, professora, eu tenho uma dúvida aqui, ó. É, a prova é com consulta? Claro, quem trouxe o cérebro pode usar. O que que foi? Nada. Vocês estão aprontando alguma. Cadê vocês? Ai, ai. Vocês devem... Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Você que se insumiu de lá? Ju, já era para ele. Ah. Pessoal, está aqui um xerife e vocês? Uuuuh. Nossa, a Julia nunca fala o que que ela é, Cris. Hoje ela começou falando, né? Então. Ah. Tá, mas e aí vocês? Ah, fica no ar. Fica no ar. É, fica no ar. Não, 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 não. Nada de fica no ar. Cris. Ô, Cris. Cheguei esse. Quer sorvetinho? Eu já estou te oferecendo sorvete. Mas... Ah, não tem nada aqui. Só preciso achar uma cápsula agora, né? Porque eu, para achar cápsula... É cápsula agora, né? Porque eu, para achar cápsula... O que é esse? Calma. É o vídeo? Calma. O que? Vocês viram carregando a menina? Pare agora para começar a aventura. Vai. Vai. Nossa. Meu Deus, você me derrubou de cara no chão. Sou sua mãe. Como assim? Ai, eu caí no chão. Meu Deus do céu. Então a gente tem aqui o quarto da mãe, que é o quarto emoji, pessoal. Sim, vou apresentar para vocês. Ó, o quarto emoji, muito lindo. Temos o roxo, pessoal, que no caso é o quarto unicórnio. Unicórnio. Olha só, que é no caso o meu, né? Uma bonita. E aqui, temos o verdão. Olha que beleza, galera. Quarto creeper. Olha, meninas, vocês não podem entrar no quarto ainda. Não? Por quê? Porque o quarto ainda não tá maduro. Piadex, piadex. Nossa, gente. O que você tá fazendo dormindo no chão, mãe? Porri. Acorda! Eu tô acordada. Ai, meu Deus do céu, spawnou, gente. A próxima aqui, eu nunca fui suspensa da escola. Se tomar uma suspensão por algo, você deve enterrar. Eu nunca, gente. Ah, isso não, gente. Nunca. Eu era até comportada na escola. Eu já fui expulsa da sala de aula, mas... É... Da escola. Nunca fingi estar doente para faltar aula. Não faziam isso, gente. Mas eu já... O que? Eu acreditei que era verdade. Aquela vez que você falou que tava doente. Opa, quer dizer, não, eu não. Não, gente, você não quer ir pra escola, né? ...com a gente. É, por que será? Quem quer uma raspadinha? Eu não sei se é o algodão doce. Raspadinha? Acho que o algodão doce é uma raspadinha, gente. É, não vou querer, não. Parece um sorvetinho, alguém quer? Não, 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 obrigado. Ó, gente, tô vendo ninguém. A moça da raspadinha barra o algodão doce. Se solta do maetão, hackeie computadores. Dança, não seja pego, não seja congelado. Isso que nós temos que fazer nesse jogo. Ganhe! Sou bailarina profissional, faz 10 anos. Já errou a dança. Nunca errei os meus passos na dança. Tá tipo numa ilha, isso mesmo? Gente, tá cheio de inscritos aqui, olha que legal o tanto de pessoas que tem aqui. Sim, pessoal. Ó, e tem aqui a Vitória Mineblocks também. Um beijo pra ela. Ela também tem canal aqui, pessoal. E a mãe dela, a Ana Mineblocks. Isso aí, galera, tá todo mundo aqui. Sim, tem muita gente, nossos inscritos também estão aqui. Sim, um beijo pra todo mundo. Um beijo. Oito, sete, quatro, nove. Oito, sete, quatro, nove. Oito, sete, quatro, nove. Me dá um oito! Me dá um sete! Não, sem falar oito! Ah, tá certo, desculpa. Vai, tudo? Me dá um oito! Me dá um sete! Me dá um quatro! Me dá um nove! Ah, e o bicho azul tá aqui! E o verde também! Oi, senhor! Ele tá aí, Ju. O reizinho babão, gente. Reizinho babão. E crescendo! Ô, Texinho! Oi! É meu coração pulsando por você! A Ju vai ficar com vergonha! Que fofinha! Sabe a cara de sem graça? É lá que eu fiquei... Olá! Deixa eu ver. Olá! Aranha nesse vídeo não, Dona Júlia! Vixe, gente, não! Não, não! Não me deixa sozinha! Where am I? Tem que andar? Anda! Ô, Cris! Você sabe a resposta da dois? O Texinho, eu não sei nada! Se eu ver alguém colando, é zero na hora! Eu sou inocente! Eu sou inocente! E do murder sem correr, sou inocente! E a mãe está correndo aqui na frente! E... Cheei!